Vem, meu irmão! Não, porque o cara mesmo falou, mano. Olha, irmão, pode ser ele. E aí? Como aí? Como aí? E aí? Ficou lá de onde? Ou pra onde? Ô, pastor! Vou botar o lugar, irmão. Não vai botar mais não? Não vai botar mais não? Não vai botar mais não.